Boa noite. No terceiro dia de greve dos rodoviários em Manaus, passageiros foram surpreendidos com toda a frota paralisada. Cerca de 600 mil pessoas foram prejudicadas. A categoria afirma que mesmo sob pena de multa de 200 mil reais por hora, que chegou até a aumentar para 300 mil reais por hora nesta tarde, a paralisação deve seguir por tempo indeterminado. Quem precisou sair cedo de casa para tentar chegar ao trabalho foi surpreendido com a greve geral. Desde que hora a senhora está aqui aguardando? Olha, eu vim às 5h30 para as 6h e tive até 15h para as 7h, aí eu fui lá em casa. Aí lá eu soube que tinha liberado esse ônibus pequenininho, né? Aí agora eu voltei de novo para ver se eu pego algum. Eu mudei até a minha rota, que era para vir lá para o Coroado, aí eu não consegui ônibus para lá, estou vindo para cá, estou tentando ir para o Coroado para tentar chegar no meu trabalho. Ontem eu já perdi meio dia de trabalho por causa disso, aí hoje eu não quero perder, eu acordei cedão para ver se eu chegava cedo, né? Mas está difícil hoje, que é 100%, né? Hoje, né? Desde 4h da manhã, 4h30 eu estou fora de casa até agora. Está precisando ir para onde? Por aqui é claro, já tentei procurar lotação e tudo mais, nenhuma lotação, nem ônibus. Tirei foto do T5, o T5 não tem nada, nem um camelô, nem ninguém. Dona Sueli ganha dinheiro como diarista. Sem ônibus, ela não conseguiu chegar ao destino e teve que voltar para casa. Eu ia trabalhar, né? Aí cheguei aqui e não tem ônibus, aí vou voltar para casa agora. Essa costureira veio de longe e também ficou sem transporte. Ela mora na BR-174, na zona rural de Manaus, mas trabalha na capital. É porque eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um trabalho que... Eu tenho data para entregar, trabalho com costura e eu tenho data para entregar essa roupa. Apesar do feriado, nesta quinta-feira as paradas da capital estavam cheias. Quem lucrou foram os motoristas do transporte alternativo e os mototaxistas. Os mototaxi aqui não estão faltando, tem muito aqui no canto, o pessoal está espalhado aí, pronto para atender a população. Se faltou ônibus nas ruas, as garagens das empresas de transporte coletivo estavam lotadas. 100% da frota parou nesta quinta-feira. Motoristas e cobradores ficaram na frente desta empresa na zona norte de Manaus. Até agora nada, só promessa e nada. O prefeito que era para negociar junto com a categoria, lavou as mãos, deixou na mão do sindicato e as empresas. As empresas também estão de braço cruzado. Quem fica sofrendo é a população e também nós que a gente quer trabalhar, mas aí a gente não pode porque ninguém negocia. Com os 4 mil trabalhadores do transporte público em greve, nesse terceiro dia de paralisação, quem tem pagado a conta são os passageiros. No terceiro dia de greve dos rodoviários, Manaus amanheceu sem ônibus nesse feriado. Os terminais ficaram assim, completamente vazios. Segundo o sindicato das empresas de transporte público do Amazonas, pelo menos 600 mil pessoas foram prejudicadas. O Terminal 1, na Avenida Constantino Nery, estava vazio. Mesmo cenário visto no Terminal 3, na zona norte, e no Terminal 5, zona leste da capital. O sindicato dos rodoviários e o Sinetran ainda não entraram em acordo sobre o reajuste salarial. Os grevistas pedem 6,5% referente aos anos de 2017 até 2019, mas disseram que aceitam pelo menos 3% de reajuste deste ano e do ano que vem. O Sinetran concordou, mas pediu um prazo até agosto para pagar, o que motivou os rodoviários a paralisar 100% da frota. A Justiça do Trabalho estipulou multa de 200 mil reais por hora de greve ao sindicato dos rodoviários porque considera o movimento ilegal. A Prefeitura de Manaus também disse que vai entrar com uma ação para pedir que os dois sindicatos sejam multados. Olha, hoje é feriado nacional em homenagem à celebração católica do Dia de Corpus Christi e na zona centro-sul de Manaus teve o tradicional tapete colorido para a passagem do Corpo de Cristo, missa e procissão. O trabalho por aqui começou às 5 horas da manhã. Um tapete de serragem de 70 metros foi montado ao redor da Praça da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Desenhos religiosos foram feitos para a solenidade de Corpus Christi. A gente começou a fazer a confecção dele da serragem, coloria seis dias atrás. Já fazem seis dias que a gente vem colorindo todas as serragens de várias cores para chegar hoje a gente conseguir montar o tapete aqui. A passagem pelo tapete tem um significado especial. O ostentório que sustenta o Corpo de Cristo é carregado pelo sacerdote por essas ruas enfeitadas. E os fiéis só podem pisar nos desenhos após a passagem do padre. Hoje na igreja, a igreja católica, celebram a festa de solenidade de Corpus Christi. E Corpus Christi significa o corpo de Cristo, o sangue e o corpo que Jesus doou para a humanidade. Nesse dia da festa, os tapetes, essa festa iniciou no século XIII. Continuando essa tradição para honrar Jesus Cristo e na Eucaristia, levando nas ruas para que todos conheçam Ele e o verdadeiro Deus. Essa é a primeira vez que devotos fazem a montagem do tapete para a celebração de Corpus Christi, que teve também missa e procissão. Nesse dia, realmente, verdadeiramente, nós apresentamos essa nossa devoção, acolher Jesus nas ruas, passando diante de nós, recebendo nossas vidas. Jesus, verdadeiramente, Ele é nosso Senhor. Por isso, o povo, com todos os olhando, você vai ver nosso povo aqui parroquianos, todos os pastorais parroquianos, e os movimentos reuniram no amanhecer, na madrugada, fazendo tapetes com símbolos, para que um tapete fazemos somente para reis, emperadores na época, um símbolo que nós realmente acreditamos que Jesus passando, Ele é verdadeiro Senhor para nós. A centenária igreja de São Sebastião, no centro de Manaus, em frente ao Teatro Amazonas, foi invadida na madrugada de hoje. Os criminosos levaram objetos e uma quantia em dinheiro. Foi por esta janela que os criminosos tiveram acesso ao segundo andar da Igreja São Sebastião. Por aqui, armários foram arrombados e vários objetos furtados. E, infelizmente, na festa de Corpus Christi, amanheceu aqui a Igreja de São Sebastião, danificada, os vândalos, inclusive, fizeram sujeira dentro da igreja. Quebraram as portas, entraram na sacristia, quebraram os cofres. Enfim, situações assim que nos angustiam, nos levam, talvez, a pensar o que mesmo tem do futuro da nossa sociedade, da nossa vida, com essa situação. A porta que dá acesso à igreja também foi forçada durante a ação dos criminosos. Dois cofres foram danificados e uma quantia de mil reais foi levada. Mas também entraram na secretaria e estavam à procura de dinheiro, certamente, e encontraram ali um pagamento que deveríamos fazer, porque estamos ajeitando aqui a frente da igreja para a passagem da procissão, mais mil e duzentos reais, mais um cheque de trezentos reais, mas o cheque é cruzado, enfim. As gavetas da secretaria da paróquia também foram reviradas. Mesmo assim, a programação religiosa de Corpus Christi foi mantida. O Dia Mundial Sem Tabaco é nesta quinta-feira, dia 31 de maio, uma data para alertar sobre os perigos de saúde causados pelo cigarro, tanto para os fumantes quanto para quem é exposto à fumaça do produto. Eu disse que ela fuma há quase 20 anos. São quatro cigarros por dia. Teve um tempo em que ela até conseguiu parar. Foi durante o período da gravidez, mas dois anos e meio depois, teve a recaída. E depois que a minha filha nasceu, eu fiquei dois anos ainda sem fumar. Aí depois de novo, né? A gente sai para ali, toma um chopezinho e tal, com os amigos aí, tudo de novo. Aí eu voltei a fumar de novo. Teve a recaída. De acordo com esse cardiologista, no cigarro existem centenas de substâncias tóxicas. Uma delas é a nicotina, que causa dependência. Além disso, o cigarro pode provocar vários tipos de doenças. A doença mais temerosa é o câncer de pulmão, né? Uma pessoa que fuma, ela aumenta em 30% o risco de desenvolver câncer de pulmão. A segunda doença mais frequente associada ao tabaco é a doença cardiovascular. Cerca de uma em cada cinco mortes por doença cardiovascular está associado direto ou indiretamente ao cigarro. Apesar de tantos anos como fumante, Elciana diz que nunca teve algum tipo de doença ocasionada pelo cigarro. Em dias turbulentos, quando tem algum problema pessoal, a ansiedade aumenta. E a vontade de fumar também. A hora que dá mais vontade de fumar um cigarro é quando você está com algum problema, ou está preocupado com alguma coisa, ou então está triste, parece assim que, como eu estava te falando, parece que é um amigo que a gente tem, né? Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 47% dos homens no mundo são fumantes. Já mulheres, 12%. Só que as mulheres precisam de uma atenção especial devido à maior facilidade de ter problemas como AVC e trombose. Mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas aumentam em até seis a oito vezes o risco de trombose ou infarto quando associado ao cigarro. Então, é importante a gente levantar esse dado que apesar de uma incidência de consumo menor da mulher, o risco de complicações em determinados casos é um pouco aumentado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o produto também mata dois a cada três fumantes passivos. Pessoas que não fumam, mas que inalam a fumaça do cigarro. Apesar desses dados preocupantes, o índice de fumantes tem caído cada vez mais nos últimos anos, fruto de campanhas como o Dia Mundial Sem Tabaco, no dia 31 de maio. No final da década de 90, mas exatamente em 1996, o Brasil começou a desenvolver a lei anti-fumo e campanhas voltadas para isso. Isso vem influenciando de forma positiva desde proibição de vinculação de propagandas relacionadas ao cigarro ou ao hábito do fumo, fazendo com que as pessoas se desencorajassem, além de políticas mais restritivas em ambiente comum. A luta contra a dependência do cigarro é difícil. Eusiane diz que se pudesse voltar ao tempo, ela nunca teria experimentado. Se eu pudesse voltar, não, eu não teria nunca encostado em cigarro. É uma droga, na verdade, né? O cigarro é uma droga. E vicia mesmo. Se você não tiver força de vontade, você não consegue. Não consegue parar. Agora a gente volta a falar sobre a greve do transporte coletivo de Manaus. A nossa equipe conversou hoje à tarde com representantes das empresas de ônibus e dos rodoviários também, que não chegaram a um acordo e a paralisação deve continuar. Só que a justiça aumentou agora à tarde também a multa para a categoria de R$ 200 mil para R$ 300 mil por hora de paralisação. Nenhum ônibus saiu das garagens nesse feriado em Manaus. A paralisação foi de 100% da frota. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira, culpou o prefeito Arthur Neto pela omissão diante da crise. Por três dias, por causa de 3% da vergonha e outra, se eles não podem pagar, a prefeitura tem que dar o jeito dela. Tem um retroativo. A prefeitura tem que pagar e a culpa é da prefeitura para botar a empresa carro que teve falida no sistema. Por que o prefeito não intervém? Por que não tem CPI em transporte coletivo? Amanhã, a frota vai operar com 30% da capacidade, o mínimo permitido por lei. O presidente do sindicato ainda aproveitou a oportunidade para se desculpar com o povo de Manaus. Infelizmente, não dá para fazer uma anexa em quebra-olvos. Eu sinto muito pela população, mas eu tenho que defender a minha categoria que está sendo ameaçada de extinção. Que a população fique no meu lugar. E o Rodoviário também faz parte da população. Ele não é um enteio. Tem padrão de imposto, tem família, tem filho, tem mãe. Isso também deve ter um transporte coletivo. Mas estão correndo sério risco de serem demitidos. E a prefeitura de Manaus, citada pelo presidente do sindicato dos rodoviários, já acionou tanto o sindicato dos rodoviários quanto dos patrões, o Sinetran, na justiça, com uma ação civil pública para que eles paguem multa por essa falta de um acordo e por conta dessa greve do transporte coletivo. E o comércio do centro de Manaus, que abriu em horário especial nesse feriado, ficou bastante prejudicado também com essa paralisação dos rodoviários. Flávia Moura. A paralisação de toda a frota de ônibus do sistema público do transporte coletivo de Manaus também afetou diretamente o comércio aqui do centro da cidade. O fato é que muitas pessoas aproveitam o feriado para vir até o centro da cidade para fazer compras, mas essas pessoas, em especial, que dependem do transporte coletivo, hoje, pelo menos, ficaram na mão. Ao longo de todo o dia, muitas lojas permaneciam vazias e com baixa movimentação. Teve loja também que sequer abriu. Boa parte, inclusive, das paradas de ônibus aqui do centro da cidade estavam vazias e outras estavam até com baixa movimentação. Muitas pessoas tiveram que recorrer a táxi, alternativo e também a executivos. Segundo a Fé Comércio, as lojas aqui do centro da cidade funcionaram até uma hora da tarde. Já o horário de funcionamento nos shoppings vai se estender um pouco mais até nove horas da noite. Flávia Moura para o Bande Cidade. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Bancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 24 a 31 graus. A mesma previsão para o município de Alvarães onde as temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Rio Preto da Eva o tempo fica ensolarado com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. mínima de 24 e a máxima de 30 graus. E em Tapauá a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e céu nublado. À noite muitas nuvens mínima de 22 e a máxima não passa dos 28 graus. E muita gente aproveitou o feriado para pegar a estrada mas é preciso ter atenção estar com o veículo e com os documentos em dia. As fiscalizações foram intensificadas para garantir a segurança dos viajantes e o motorista ainda insiste em beber antes de dirigir. Feriado e muitas pessoas aproveitam para pegar estrada e passear. O feriado a gente vai passar com o meu filho. Aproveitou então para fazer esse programa aí? É, esse programa aí com o meu filho. Eu reuni a família para dar um passeio no balneário que tem aqui próximo para almoçar fora curtir o feriado um pouquinho. Mas é preciso estar atento às condições do veículo e verificar se os documentos estão em dia. Policiais militares e rodoviários federais estão nas principais saídas de Manaus para verificar os carros que passam por aqui. A ação acontece na barreira que liga Manaus a presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva e na ponte jornalista Felipe Dal, caminho entre a capital e Iranduba ou Manacapuru. A expectativa segundo o Detran Amazonas é que 50 a 60 mil veículos passem por essas saídas. De terça-feira até amanhã de hoje o núcleo especializado em operações de trânsito já levantou mais de 200 autos de infração e 74 veículos foram retidos além de notificar 48 pessoas alcoolisadas. O condutor alcoolisado acima de 0,34 ele é flagranteado levado à delegacia para fazer o processo criminal dele e abaixo é a parte administrativa. Já a agência reguladora dos serviços públicos concedidos do estado do Amazonas a Arsan fiscaliza os veículos fretados como ônibus de passeio vans e táxis. A expectativa é que 2.500 veículos desses tipos passem pelas barreiras. O veículo tem que estar em dias todos os ônibus táxi todo mundo com a sua lotação visível todo mundo sentado de cintos de segurança pneus em condições e que não leve mercadoria dentro dos ônibus isso é proibido dentro da nossa resolução. A dica é seguir viagem com tudo em dia não dirigir alcoolizado e aproveitar bastante o dia de folga. quinta-feira é dia da nossa agenda cultural com dicas para o fim de semana e hoje tem opções que vão desde o pontapé inicial das festas juninas a banda cover dos Beatles A nossa agenda cultural está recheiada de grandes atrações começando pelo mais novo show da banda Black Message cover dos Beatles que vai fazer no dia 1º de junho uma apresentação exclusiva o show Beatomania vai rolar a partir das 9 horas da noite no Teatro Fucap que fica dentro de um shopping na zona centro-sul de Manaus Abrindo as festividades juninas neste fim de semana acontece a 4ª edição do Festival Delícias na Roça o evento acontece na parte externa da Arena da Amazônia a partir das 5 horas da tarde E o que o público vai encontrar são várias atividades acontecendo ao mesmo tempo e o tema é arraial o tema é festa junina então são mais de 50 operações de comida guloseio mas enfim vários doces maravilhosos vários pratos típicos dessa época também e aí a gente tem também uma estação de bazar um espaço de bazar com mais de 30 estandes de bazar além disso a gente tem um palco com atrações musicais aí tem o sertanejo tem o shot o forrozinho típico de arraial também aí no sábado e domingo a gente tem nesse palco que é o palco Luiz Gonzaga a gente tem o Davi Assayaghi com o Boi Caprichoso e a gente tem domingo o Sebastião Júnior e nesse sábado tem o dia mundial do brincar a garotada já pode se preparar para uma tarde especial com muita recriação vai ter atividades corporais ateliê com pintura apresentação teatral brinquedos infláveis e muita música o evento acontece a partir das 4 horas da tarde no Parque Vieira Alves no bairro Nossa Senhora das Graças A arte cênica também tem espaço garantido neste fim de semana com a peça Fazendinha da Zelda o espetáculo vai invadir o palco do Teatro Nina Nins nos dias 1º 2 e 3 de junho a estreia do musical vai ser amanhã sexta-feira com sessão a partir das 6 horas da tarde o Teatro Nina Nins fica dentro da Universidade Newton Nins no Parque das Laranjeiras Vejam meninas o capelo do Charlie vamos Agora vamos falar de futebol e futebol feminino porque na noite passada o 3B jogou lá na Arena da Amazônia contra uma equipe do Piauí e goleou venceu muito bem essa partida quem tem mais detalhes é o repórter Oresto de Taif nosso repórter de esportes aqui da Banja Amazonas Boa noite Orestes a equipe do 3B ganhou ontem ganhou bem agora é líder do campeonato como é que está a vida do nosso futebol feminino Boa noite Neto Cavalcante boa noite para você de casa que nos dá o prazer da audiência olha o 3B da Amazônia fez o dever de casa venceu e goleou o Tiradentes do Piauí por 6 a 1 o jogo foi na Arena da Amazônia com uma boa atuação do time amazonense que disputa a série A2 do campeonato brasileiro feminino que é uma espécie de segunda divisão do campeonato mas a meta do 3B é conseguir o acesso no ano que vem para a elite do futebol brasileiro feminino e aí com a vitória de ontem sobre o Tiradentes lá do Piauí o time amazonense o 3B consegue avançar para a semifinal do campeonato e aí dá um passo fica um passo na verdade desse tão sonhado acesso para a elite do futebol brasileiro e aí a gente está falando que ainda tem uma rodada é bem verdade que ainda tem uma rodada aí o 3B viaja para João Pessoa na semana que vem para enfrentar o Botafogo lá da Paraíba mas esse jogo já há pouco tem pouca influência sobre o resultado porque o 3B está matematicamente classificado para a semifinal e fica um passo de garantir o acesso para a elite do futebol feminino e já que a gente está falando de elite Neto a gente está falando também do Iranduba que está na elite do futebol brasileiro disputa a série A1 e amanhã o Iranduba entra em campo para disputar pela sexta rodada aí contra o Corinthians o jogo vai ser lá em São Paulo amanhã a partir das 4 horas da tarde horário de Brasília 3 horas da tarde horário de Manaus o jogo vale pela sexta rodada mas tem uma importância muito grande para o Iranduba porque o Corinthians e o Iranduba tem 13 pontos cada equipe e aí quem vencer se isola de vez da liderança do grupo e aí a gente vê do Iranduba o 3B com uma boa campanha cada um no seu campeonato um na série A e outro na série B e a gente vê aí que o time amazonense estão empolgados os dois times estão empolgados e aí quem sabe ano que vem a gente tenha duas equipes na elite do futebol brasileiro a gente vai ficar acompanhando aqui no Bande Cidade os detalhes do Iranduba e também do 3B no campeonato brasileiro feminino Neto muito obrigado Oresto boa noite pra você olha agora à tarde cerca de 20 mil fiéis católicos participaram de uma missa campal de uma procissão em homenagem a Corpus Christi hoje foi dia de celebrar o ministério da Eucaristia o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo é o momento dele de doloroso né pouco é mais a Eucaristia um pouco da Eucaristia né a criação da Eucaristia todo ano aqui eu venho todo ano é mais de 5 anos que eu venho sempre eu peço lindo a Deus pra salvar nosso país este ano a celebração de Corpus Christi foi voltada para a Eucaristia como sal e luz do mundo em Manaus os fiéis católicos participaram de uma missa campal na avenida Eduardo Ribeiro e depois saíram em procissão pelas principais ruas do centro da cidade seja feita a vossa bondade assim a terra como o céu eu estou formado para a igreja e a lua perdoada para a sua vida a procissão de Corpus Christi tem uma importância muito grande para os fiéis é a oportunidade de agradecer e relembrar o sacrifício de Jesus Cristo mais que isso relembrar o corpo e o sangue de quem morreu pela humanidade o Corpus Christi acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa ou na quinta-feira após a Santíssima Trindade que é justamente em alusão a quinta-feira santa que foi quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia nós recordamos celebramos de forma comunitária como que uma atualização permite a participação dos fiéis naquela mesma ceia que Jesus celebrou e autorizou a igreja a fazer fazer isto em memória de mim as celebrações de Corpus Christi se encerram daqui a pouco com a adoração da Eucaristia e o Bande Cidade fica por aqui mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas para ficar por dentro da programação e bastidores é só seguir a Bande Amazonas no Instagram para rever nossas reportagens acesse o canal da Bande Amazonas no site youtube.com você também pode enviar sugestão de matérias com vídeos fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp o número é o 99205 1478 fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande uma boa noite para você e até amanhã e até amanhã e até amanhã